Está no artigo 227 da Constituição Federal, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estabeleceu ainda mais esses princípios quando foi publicado em 13 de julho de 1990, através da Lei 8.069, com a missão de integrar a proteção do público infanto-juvenil. De acordo com o secretário, ao longo desses 31 anos, o ECA alcançou, na prática, alguns avanços. Mas ainda é preciso trabalhar para garantir cada vez mais os direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais diminuiu a mortalidade infantil. A estruturação do chamado Sistema de Garantia de Direitos, o que é isso? A rede de proteção, o sistema que cuida dos direitos da criança e adolescente, lá na ponta. Nós não temos mais os antigos orfanatos, aqueles, às vezes, depósitos de crianças. Hoje nós temos instituições de acolhimento. Então, tudo isso é resultado do ECA. Embora, dizemos que não é motivo para a gente relaxar e descansar, nem celebrar. A gente tem que continuar avançando naqueles pontos que ainda precisam de maior atenção. A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente lançou, recentemente, o Estatuto em Libras. A linguagem vai ao encontro da inclusão. Os vídeos que apresentam o conteúdo do ECA podem ser acessados através do site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O ECA com acessibilidade, pois é de grande importância a garantia de direito de todas as crianças e adolescentes. Nós estamos aí nessa ação de inclusão, colocando o Estatuto à disposição da comunidade surda ou da comunidade com deficiência auditiva. São mais ou menos 50 vídeos com a tradução em Libras do conteúdo completo do Estatuto para a comunidade. O lançamento do ECA em Libras ocorreu em Brasília durante evento que celebrou a data de aniversário do Estatuto. Além do ECA em Libras, foi lançado também o Trigídito 101, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. O canal será disponibilizado aos médicos que sentirem a necessidade de denunciar violações de direitos humanos e notificar casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada.